Bom dia, gente! Tô amando os meus pais de feliz aniversário. Tô muito feliz, muito obrigada, galera. Puxei uma fotinho, fiz um ensaio. Então tá lá no feed, vai lá comentar. Hoje eu vou receber alguns amigos, os meus amigos mais próximos. Eu já fiz festa de 25 anos, mas eu não sou de fazer festa de aniversário. Eu prefiro fazer um bolinho, um salgadinho e meus amigos, os meus amigos mais próximos aparecerem na minha casa. Então hoje eu vou fazer um bolinho lá na minha mãe e aí a gente vai jogar queimado na rua, porque é uma tradição do meu amigo. E um outro presente também que eu não vou contar pra vocês agora, que é o maior stop de todos. Esse vai ser... Nossa, essa luz tá deixando meu dente com uma cor estranha. Esse vai ser uma surpresa. Mas eu comprei um mimo. Nem ligo, mas comprei. E detalhe, gente, eu comprei essa bolsa e eu nem sabia que eu tinha comprado ela. Eu esqueci. Aí agora eu fui lá na portaria, o porteiro falou, Camila, chegou uma encomenda aqui pra você enorme, mas tá leve. Ué, gente, o que que é? Era o meu presente. Chegou no... Era de aniversário, não. Mas acabou certo, porque chegou hoje, então eu me dei esse presente de aniversário. O objetivo dele era ser de aniversário, porque eu já tinha comprado um outro negócio. Mas vai ser isso aqui, eu vou abrir. E hoje o dia é todinho dela. Camilão, parabéns! Deixa aqui embaixo uma mensagem de feliz aniversário pra Camila de Lucas e corre aqui pra assistir os nossos outros vídeos do canal 1900. Aqui a gente posta toda hora e todo momento. Então fique ligadinhos em nossos vídeos aqui do canal e não esqueça de se inscrever e deixar aquele joinha.